Oi, Dona Simone, que bom que a senhora veio. Por que a Flávia tá bem? Ih, ela deu um trabalho essa noite. Fica à vontade, vou avisar que a senhora chegou, tá? Oi. Ah, oi. Você é amiga da Valkyria? Sou. E você? Sou amiga da Flávia. É, eu... Eu vim pegar a Valkyria e a gente vai sair. Não é o astral anda tão ruim que a gente resolveu casar as forças e fazer um bom cocktail de tristeza. Bom, então se eu pudesse eu ia até com vocês, sabia? Ai, minha vida também não anda lá essas coisas, não. Tô numa fase, viu? Às vezes dá vontade de dormir pra ver se ela passa. É, eu tava afim era de sair do país logo de uma vez, entendeu? Pra viajar, é? É. No domingo. Talvez é lá. Eu tô meio... Meia cheia de ficar sofrendo. Olha... Se eu pudesse viajar agora, meu Deus do céu, pra onde é que eu ia? Acho que agora eu ia membrar pra Roma, sabia? Não, Roma não ia, não. Eu ia membrar pra Nova York direto pra tomar um banho de cultura e lavar minha alma. Você é artista? Eu sou escultora. É, quer dizer, tô parada. Ai, como isso me dá um vazio horroroso. Não sei o que fazer da minha vida, viu? Vazio sinto eu. Horrível. Você já foi abandonada por alguém, não? Ainda não. É horrível. O gozado é que eu sempre fui assim, tão cortejada pelos gatões aí do Rio de Janeiro, né? Ai... E agora que eu me apaixonei, eu... Eu entendi o que é a tal da dor de cotovelo. Ai, nem fala. É ruim, né? Parece que amputar um pedaço da gente... Dói. O pior é que eu não consigo segurar ela sozinha. Eu tenho necessidade de que as pessoas sofram comigo. Você vê... Eu nem sei quem você é e tô aqui... Despejando isso tudo em cima. Também não precisa ficar com problema com isso não, porque... Eu gosto de ajudar as pessoas quando eu posso. Mas acho que no meu caso não dá, não? Eu acho que... Nem você... Nem ninguém pode me ajudar. Nossa, mas... Você já tentou inverter essa situação? Vê de outro jeito? Já? Já. Mas não dá certo, porque... Tem uma hora que o orgulho fala mais alto, né? E... Não dá pra ficar tão frágil e... Senão a gente perde o jogo. Nã? Meu Deus do céu. Olha, Val... Oi! Não foi nada não. É que eu esqueci uma coisa. Você tá pronta? Você já se conhece? Não. Não? Não. Mas já ficamos amigas. Aliás... Grandes amigas. Você pode nos apresentar. Simone. Simone. Fernanda Arruda Campos. Prazer. Amiga. Prazer é meu. Bom, se você já tá pronta, eu vou embora, porque eu tô precisando de um pouco de ar. Eu tenho a sensação de que eu vou sufocar de tanta angústia. Eu também. Vamos embora. Tá, eu vou dar um beijo na Flávia. Rapidinho. Ai... Então, Simone. Parece que você ganhou a parada, não é? A Fernanda tá indo embora pra Paris e o Cristiano é só seu. Mas... Ele ainda gosta dela. Francamente, Simone. Você devia agradecer a sorte que teve. Você já conseguiu seu homem e você ainda vai exigir amor também? Vamos, Guilherme. Tanta hora. Foi um prazer enorme. Boa sorte. Adeus. Amiga. Pra você também. Tchau. Tchau, Simone. Pra variar, o Jorge tá lá no quarto com o Flávio. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.